Neste sábado, Verginha cedia mais uma edição do Rossenrol, festival de música que é considerado um dos maiores do país nesse gênero. E uma das características que mais chamam a atenção e atraem o público é justamente o fato do evento ser promovido fora da cidade, em uma área rural. A organização do Rossenrol já está com quase tudo pronto para a festa. Eles vêm especialmente da Finlândia para se apresentar em Varginha. A banda Amorphs é presença confirmada no Rossenrol. O evento é no próximo dia 28, na Fazenda Estrela. O Amorphs é uma banda clássica já do heavy metal, é uma banda finlandesa. Eles estão aí desde o final dos anos 90, começo do final dos anos 80, começo dos anos 90. A banda é muito admirada e respeitada nessa cena de heavy metal. E é legal e interessante que eles carregam a bandeira da Finlândia para onde eles vão. Que quase todas as letras deles, todo o conceito lírico é baseado em uma obra que se chama Kalevala, que é tipo o imaginário finlandês cantado. É uma coisa bem diferente, eles são tidos na Finlândia como uma banda, tipo assim, patrimônio da Finlândia. Porque eles levam essa saga finlandesa da história da Finlândia para tudo quanto é lado. É uma banda que eu particularmente gosto demais, o pessoal aqui da região gosta muito de Amorphs. E está sendo uma honra e uma alegria a gente poder ter essa banda no cast dessa edição do Rossenrol. Além deles, sobem ao palco outras bandas que foram convidadas pela organização ou também participaram do mapeamento feito no início do ano. Tem banda do Maranhão, tem banda de Brasília, banda do Rio de Janeiro, tem banda de vários lugares do país e da Finlândia também. São 20 bandas ao todo, em três palcos. O Rossenrol também chega à maioridade, sendo o único evento neste estilo a completar 18 edições ininterruptas. É uma vitória para a gente porque de qualquer tipo de evento você ter um festival com tanta longevidade já é uma vitória. Ainda mais num estilo tão longe do mainstream, da coisa do mercado. É um nicho, a gente está aí. E é legal que mostra que a perseverança, essa coisa funciona, porque o festival começou há 18 anos atrás com quase nada de estrutura. Era um negócio bem, bem mambembe mesmo, um negócio cangaço. Agora chegamos nesse nível de ser uma referência no Brasil inteiro. Bandas que, para entrar no Rossenrol, o Rossenrol é tido como uma vitrine para várias bandas que querem tocar no evento. O festival é disputado a tapa pelas bandas, sabe? Isso aí, para a gente, é uma satisfação enorme. E estamos aí, tomara que tenham várias outras edições. Sobre a festa de abertura, terá duas atrações na noite de sexta-feira, a partir das 10 da noite, em uma casa de shows à rua André dos Reis, número 48, no bairro Jardim Orlândia.